Não vou viver como alguém que só espera um novo amor Há outras coisas no caminho onde eu vou Às vezes ando só, trocando passos com a solidão Momento que são meus e que não abro mão Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que há em mim basta Outro tempo começou, pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Que eu vou lembrar você Vai ser que ainda há muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam um tempo exato pra falar Coisas minhas Coisas minhas Talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que há em mim Escuto no silêncio que há em mim basta Outro tempo começou, pra mim agora Vou deixar a lua vai banhar Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você 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 Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar Você Você A lua vai banhar